A bola invadiu, a grande área limpou, devolveu para o Felipe Augusto, limpou, que bola para o Sobis, para fora! Direita descia, agora o passe para o Giovani, Giovani, boa bola, Jean-Víctor pega a mota! Giovani fez o cruzamento, fechadinho, bota! Um aberto, Ciel se apresenta para o jogo, Betinho com ele. O Watson escapou e escapou bem, olha o Watson, ótima abertura, Jean-Silva fez o cruzamento por baixo! Gol! Gol do Sampaio Correia! Som lateral, ele começou a jogada, abriu na direita com Jean-Silva, fez o cruzamento, se apresentou na área lateral, deu um toquinho para atirar do Fábio e partiu! Recupera a posse de bola do time do Cruzeiro, Fábio bota mais à frente, Giovani bota espalma para o lado! Passe do Dudu não foi legal! Cruzeiro toma, Jean-Víctor fez o cruzamento, Joécio! Claudinho vai atrás da bola, fica com ela, está de costas para a marcação, ele gira e consegue passar. Que grande jogada que passa para o Sobis, atenção! É o Rafael Sobis, pegou o goleiro! Watson afasta! Rômulo, bola para o Norberto, atenção, ele tenta limpar, bico de chuteira na trave, volta para o goleiro bota! O time está todo enfiado para a frente. Olha o Thiago, mais atrás, é o Claudinho, é o Claudinho, desvio, atenção, olha, sobra! Boa bola para o Claudinho! A bola chega, olha o gol do Cruzeiro, olha o gol do Cruzeiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Cruzeiro, olha o cruzamento, estava lá o Moreno para mergulhar! Abriu lá pelo lado esquerdo, é o Thiago com ela, Dudu está na área, Moreno também, Thiago limpou, botou mais atrás, olha o Giovani, pegou o goleiro, soltou, olha o gol! Incrível! Olha aí o Zé Mário apertado, perdeu, Moreno botou na frente, Moreno, Moreno, Moreno para fora! O Pátio até, quem sabe, conseguir também o seu gol, mas é o Cruzeiro que chega, e chega muito bem, atenção, cruzamento por baixo, o goleiro soltou! A defesa tirou, Jan Silva, Jackson vai para a área, Jan Silva fez o cruzamento e a bola vai para a linha de fundo!